Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer 5 personagens que seriam amigos do Endeavor e 5 personagens que não seriam amigos dele. E a ordem vai ser assim, um que seria amigo, um que não seria, um que seria amigo, um que não seria. Mas caso você perca, presta atenção, se Ciccone aparecer quer dizer que seria amigo dele, mas se Ciccone aparecer quer dizer que não seria amigo dele. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Vegeta de Dragon Ball é bem semelhante, já que o Vegeta tem uma personalidade muito semelhante ao Endeavor, que ele quer ficar mais forte que seu rival e ele seria bem amigo porque ele cumpriria as dores, porque o Vegeta assim como o Endeavor quer ficar mais forte que seu rival Kakaroto. Ryu de Street Fighter, possivelmente o Ryu não seria tão amigo do Endeavor porque ele tem uma pegada bem mais, os fins justificam os meios, o Ryu não é desse jeito, então haveria uma certa dissonância entre esses dois personagens. Auto-evolucionário, eu sei que ele é um pouco mais extremo que o Endeavor, mas eles definitivamente seriam ótimos amigos porque eles tem uma certa fixação pela genética e pela eugenia, querendo a todo custo fazer algo perfeito, mudar e tornar o ser perfeito a partir da genética e de certa forma experiências, então sim, eles se dariam relativamente bem. Naruto de Naruto, enfim, ele não seria tão amigo do Endeavor, já que ele tem uma personalidade muito benigna, não acharia legal o Endeavor ter forçado os próprios filhos, ter feito o que ele fez com o Todoroki, e não ia haver sentido e significado nele querer ser superior ao All Might. Merlin de Nanazotazai, pelo menos na primeira temporada, Merlin seria uma ótima amiga do Endeavor, porque ela tinha uma pegada bem mais, os fins justificam os meios, seu experimento é maior do que tudo, por vezes seus testes e empirismos eram muito maiores do que os sentimentos e sensações dos seus colegas, então sim, possivelmente ela daria certo. Superman. É até bem simples, porque o Endeavor e ele não se dariam bem, vamos começar que o Endeavor possivelmente traçaria um paralelo com o All Might, assim como o próprio Superman não acharia tão legal o Endeavor se importar mais com o status e poder do que o próprio heroísmo em si. E indo longe, é perigoso que o Endeavor mude de rivalidade, em vez de ser rival do All Might, acaba virando rival do Superman. Máscara da Morte, Câncer e Afrodite de Peixe, Sensei ou Os Cavaladores do Zodíaco. Ambos seriam ótimos amigos do Endeavor, já que ambos acreditam que os fins justificam os meios, e que a justiça é moldada pelos mais fortes e os mais fracos devem ser submissos. E querendo ou não, o Endeavor foi meio isso, com seus filhos, querendo gerar o filho perfeito, ou eles tentando superar o seu rival All Might. Homem-Aranha. O problema viria mais o próprio Endeavor do que o Homem-Aranha teria com o Endeavor, pois o Endeavor não ia gostar tanto do Homem-Aranha, não ia gostar dessa personalidade meio piadista, debochada, heróica demais, ele ser muito bonzinho, muito certinho. E a recíproca ia ser verdadeira, porque o Homem-Aranha também não ia ficar tão fã do Endeavor, principalmente ele sendo tratado mal pelo herói de fogo. Bane. Ele e o Endeavor até que seriam ótimos amigos, porque ambos acreditam na força, no poder, na superioridade, que os fracos devem dominar. De fato, o Bane é um pouco mais extremo nesse quesito do que o próprio Endeavor, mas eu não vejo algo assim que o Endeavor vá discordar completamente ou deixar de ser amigo do Bane. Goku de Dragon Ball. É engraçado que eu comecei a lista com o personagem de Dragon Ball e encerro a lista com o personagem de Dragon Ball, mas o Goku não se daria tão bem assim com o Endeavor, já que primeiro, ele teria uma personalidade muito distoante do próprio Goku, que não concoraria com as ações dele, ele também traçaria um certo paralelo com o Vegeta, só que o Vegeta é bem mais extremo. E pelo fato do Goku ser mais bonzinho e relativamente certinho, possivelmente ele não se daria tão bem assim com o Endeavor. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões de que vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e de like, caso gostem dos vídeos da história. Tchau!